Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, tem um rapaz chamado Headshot, que sempre que eu posto um vídeo ele faz o mesmo pedido, um vídeo mostrando as melhores armas de cada categoria, e cara, ele pede tanto isso, mas tanto, que eu me vi obrigado a fazer, sabe? Por que que eu não tava querendo fazer esse vídeo? Porque eu já falei sobre isso no vídeo Dica de Combate, mas eu falei bem por cima, assim, não foi um vídeo focado nisso, mas já que ele pediu, né, um vídeo específico só pra isso, bom, tô aqui, e vamo lá. E vamo começar aqui falando das pistolas, a pistola mais forte dessa categoria é o revólver pesado, apesar de eu não ter comprado essa arma, eu conheço o poder de fogo dela, dá pra explodir um carro com dois tiros, naquele espaço da gasolina que a gente atira e ele explode, então, dois tiros com esse revólver você já faz isso, fora que Headshot com essa arma é insta-kill, não tenho o que dizer. Porém, se tratando da melhor arma da categoria, eu diria que a melhor pistola é a pistola AP, primeiro porque ela é automática, então ela dá vários tiros, fora que de dentro de carro, é a melhor arma que você pode ter, desbanca qualquer SMG, inclusive até o motivo que eu não vou falar de SMG aqui, porque pra mim é inútil, nem lembro de uma vez que eu usei uma SMG nesse jogo, acho que só quando eu comecei mesmo que eu não tinha pistola AP ainda, aí eu usava aquela micro SMG dentro do carro, mas não compensa. Enfim, melhor pistola, na minha opinião, pelo aspecto geral, pistola AP. Bom, agora na categoria de metralhadoras, sem a menor dúvida, a melhor arma é a metralhadora de combate, é a arma oficial de X1, e é basicamente isso, quem conhece sabe que é muito boa. E falando de escopeta, vulgo shotgun, a melhor escopeta que tem é a upada no bunker, onde você pode colocar munição explosiva, e ela fica absurda, simplesmente, escopeta em si já é uma categoria de arma forte, né? Aí, colocou munição explosiva, acabou, não tem conversa. E agora, fuzil, minha categoria favorita. Aqui a gente fica dividido, porque tem duas armas que são muito semelhantes, que no caso são elas, a carabina especial e o fuzil avançado. A diferença é que a carabina tem mais precisão, da HS com ela chega a ser meio roubado, porque ela é muito boa, simplesmente, é minha arma oficial contra o NPC. E já o fuzil avançado, ele não é tão preciso, só que a diferença é que ele é PC de um tiro a menos, pra matar o alvo. Então, assim, pra mim, como eu já falei, é um caso de preferência. Eu prefiro a carabina especial, mas no fundo, no fundo, assim, não tem muita diferença, então, vai com qual você achar melhor aí. Entendido? Sniper. Bom, essa não tem muita dúvida, sniper é pesada, é a melhor que tem. É outra arma que pode ter munição explosiva também, e é isso. Na categoria de armas pesadas, a gente tem um problema, porque todas são muito diferentes umas das outras, então, cada uma com sua especialidade, não tem como dizer qual que é melhor, tá? O lança-granada, minigun, tudo isso são armas específicas, só que, nesse campo, nós temos duas armas semelhantes, que no caso é a RPG e o teleguiado. E a diferença entre eles é muito simples, a RPG tem um dano maior do que o teleguiado, só que, ela é muito lenta, o teleguiado é bem mais rápido, e, assim, as duas são explosivas, então, como fazer a mesma coisa praticamente, eu recomendaria a mais rápida, que no caso seria o teleguiado, só que o problema, é que pra quem joga no PC, assim como eu, não tem como dar aquela seguradinha de leve na mira, pra ficar só o quadradinho na tela, sem travar a mira e alguma coisa, certo? Então, a gente chega do PC, precisa atirar de no scope, ter aquela noção no meio da tela, mais ou menos, sabe? E atirar. Então, é basicamente isso, a diferença, RPG você pode mirar, normalmente, é boa contra álcools lentos, e o teleguiado é mais rápido, e pela comunidade é considerado já o exclusivo oficial do combate, beleza? E, por último, mas não menos importante, da categoria de explosivos, o melhor explosivo, na minha opinião, é a C4, não tem o que dizer sobre ela, mata fácil, pode ser arremessada dentro de carro, pode pegar a couve na parede e tacá-la também, então, é muito boa, se tá em busca do melhor explosivo, já sabe qual escolher. E, bom, então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, espero ter ajudado, e, claro, espero que tenham gostado do vídeo também, gostou do vídeo? Eu tô ligado como faz pra dar aquela fortalecida, e, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! Forte abraço!